Há algumas semanas eu recebi a visita dos meus pais em casa. E observando o comportamento do meu pai no sábado, durante o domingo, eu percebi que ele estava bastante inquieto, tenso, e muitas vezes fazendo posturas assim de preocupado. Então eu perguntei, papai, o que está acontecendo? Ele disse, meu filho, estou muito preocupado. Falei, mas com o quê? Ele falou, também não sei. Minha cabeça está a milhão por hora, vem um monte de pensamento, eu não consigo mais ficar sem pensar em coisa ruim. E desde que eu me lembre, desde criança, meu pai sempre foi um indivíduo que praticou ficar preocupado. Ele sempre estava reclamando de alguma coisa e preocupado. Isso é de convir que qualquer pessoa que pratique bastante tempo ficar preocupado, pratique bastante tempo reclamar de alguma coisa, pratique bastante tempo sentir raiva, vai ficar craque no negócio. Quanto mais uma pessoa pratica, mesmo que seja o hábito de ficar com raiva, de se vitimizar, de reclamar, ou mesmo de se preocupar, a pessoa fica craque nisso e depois o sistema nervoso fica no automático, programado para simplesmente gerar pensamentos que façam a pessoa se sentir dessa forma. Eu falei, olha só como fica. Uma pessoa que treinou o sistema nervoso a vida inteira para ficar preocupada, numa certa idade, ele já passou dos 80, então naturalmente agora ele fica preocupado. É uma coisa que simplesmente acontece dentro dele, ele sabe que é uma questão que está totalmente automatizada, mas tem dificuldade de gerenciar. Quanto antes a gente se der conta disso e ir resolvendo para reformular a programação do nosso sistema nervoso. Então o que eu quero dividir com você aqui são três passos para que você possa transformar, eliminar de vez os pensamentos negativos. Eu venho praticando isso há alguns anos e internamente experiencio o quanto isso é benéfico. A primeira coisa para você compreender é o seguinte, se você quer transformar essa programação, o primeiro passo é se dar conta, então você precisa perceber quando você está preocupado. Seu coração dispara, a química do seu corpo muda, começa a ter tensões, muda a sua fisiologia, a forma como fica o seu corpo, onde você coloca a sua mão. Algumas pessoas coçam a testa, outras olham para baixo, outras batem a mão uma na outra, outras ficam com as mãos tensas, fechadas. É preciso que você comece a observar e flagrar quando você está preocupado. Você precisa até peçar ajuda para alguém de fora, te dar o sinal. Algumas pessoas que já fizeram curso comigo já criaram alguns hábitos com as pessoas com as quais elas convivem. Por exemplo, quando alguém percebe que a pessoa está preocupada, vai lá e coloca um copo d'água na frente dela, que é um sinal para ela lembrar, pô, estou comunicando com o meu corpo que eu estou passando ar de preocupado. Ou você se flagra ou você pede para as pessoas que convivem contigo sinalizarem para você que você está comunicando que está preocupado. Aí você observa, realmente a química do meu corpo está alterada, eu estou um pouco tenso. Então essa é a primeira parte, você se dá conta e experiencia aquela sensação. Vive a sensação, deixa ela permanecer em você para você aprender com ela. Olha só que interessante, meu braço fica tenso, minha perna fica tensa, ou está doendo as minhas costas. Descobre o seu mecanismo, que tem um padrão natural, já ativo em você, automático em você, de como é ficar preocupado, que vem fruto dos pensamentos negativos. E você, diante disso, fica observando qual é o padrão de pensamento que está surgindo na sua mente. Que imagens surgem na sua mente? Porque essas imagens tendem a ser frequentes. É as coisas dando errado, é você não tendo dinheiro para pagar as contas, é você ficando doente, é você em cima de uma cama, qual é o tipo de preocupação, qual é o tipo de imagem, de pensamento negativo que brota na sua mente. Segundo passo, é agradecer. Parece estranho, não é verdade? Você vai agradecer o pensamento negativo? Exatamente, para você eliminá-lo, você tem que agradecer, porque o pensamento negativo, ele tem uma intenção positiva, que é te proteger. Por exemplo, uma pessoa que está sempre com medo de ficar sem dinheiro, então ela projeta na mente dela, toda hora, ela vivendo situações sem dinheiro, até sonha, às vezes, chegando contra ela não tendo dinheiro para pagar, esse tipo de coisa. Esse pensamento está tentando proteger dela, viver a situação. Ele está dizendo assim, presta atenção, cuida da sua grana, gerencia suas receitas para que a gente não fique sem dinheiro para pagar as contas. Todo pensamento negativo tem uma intenção positiva, que é te proteger. Você agradece por este pensamento tentar te proteger. Terceiro passo, você assume o papel de ser o co-criador, ou seja, você é o criador, a criadora das imagens na sua vida. Você é que define que imagem vai ficar na sua mente. Se eu falar para você agora, pense um cavalo vermelho, com rabo cor de rosa e a cabeça branca. Você é capaz de imaginar. Então, você é capaz de criar na sua mente a imagem que você quiser. Você só precisa, então, assumir o papel de criar a imagem que você deseja. Imaginar que você está andando de carro e imagina acontecendo um acidente, sei lá, o carro furando pneu, capotando, acontecendo alguma coisa. Na hora que você faz isso, então você se deu conta, agradece, que é para te proteger, por exemplo, diminui um pouco a velocidade, e imediatamente você, como eu faço, eu rasgo essa imagem da preocupação, como se fosse uma tela na minha mente, e projeto uma imagem nova, chegando bem em casa, chegando saudável, curtindo a viagem, chegando feliz. Esse processo de você fazer uma transformação, de você pegar a imagem que você não quer, rasgá-la ou imaginar que você está com um estilingue, dando uma pedrada e estilhaçando essa imagem, seja como for, e trocando, colocando uma imagem altamente positiva no lugar, o que você está fazendo com o seu sistema nervoso? Você está ensinando, o que eu quero é ter imagens assim, eu quero é ter imagens assim. para que, automaticamente, ele fique sempre projetando na sua mente coisas boas, positivas, alegres, aquilo que faça você se desenvolver e crescer, e que te ajude a construir a vida que você deseja. Principalmente, se você treina isso ao longo dos seus 30, 40, 50, 60 anos, é natural que quando você chega aos 70, 80, 90, naturalmente o seu sistema é programado para curtir, desfrutar, se alegrar. Uma pessoa que treina durante 40 anos, sente raiva, fica PHD no assunto. E uma pessoa que também treina durante 40 anos, sente alegria, gratidão, amor, curiosidade, também vai ficar PHD nisso. Esse é o convite que eu tenho para você. Aqui no nosso canal, nós temos diversos vídeos falando sobre como enfrentar o medo, como enfrentar a ansiedade, como você mudar emoções em você. Então você pode ir aproveitando, porque, na verdade, esse canal é quase como uma academia de inteligência emocional. tem muita informação sobre comportamento humano, e tem muitos vídeos dando dicas preciosas de como você pode elevar a sua qualidade de vida. Quanto mais você pegar esses pequenos vídeos, vai gerando insights, e quanto mais você cruzar a aprendizagem deles e ir praticando no dia a dia, mais rapidamente você vai construir dentro de você a sensação de uma vida extraordinária. Com carinho e alegria que esses vídeos são produzidos para você. Te espero aqui quarta-feira que vem com um novo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.